Levem ela pro otário Me diz por que você é assim Some do nada, saudade de ti Saudade da tua raba coladinha em mim Desculpa minhas mancadas, pô eu sou assim Ligo pra nada Vai, vai, malvadão Ligo pra nada O PT, ele é foda Ah se você quiser, te pego de lado Te tapo de quadro, puxo o seu cabelo Te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser Ah se você quiser, te pego de lado Te tapo de quadro, puxo o seu cabelo Te pego de jeito, te deixo sem ar Ô, compareca, o DJ DG de Guaratiba é só meu, tá? Se enxerga Se você quiser, te pego de lado, deixa o café de baixo Puxo seu cabelo, te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser E se você quiser, não pode votar, não pode acertar Pique o teu lugar, pique o teu lugar Pique o teu lugar, pique o teu lugar Esse papo de um ano não dá, não dá, não dá O PT, ele é vota A moça pra que precipitar? Eu vou escutar Rei do U Esse papo de um ano não dá, não dá, não dá A moça pra que precipitar? Eu vou escutar Imagina só Se uma casa e você tava enroada Só se solta animação Vai, vai, mal, fatal Vai, vai, mal, fatal Não te enxerga o indireta mal formada Que dó O PT, ele é vota Eu vou escutar É só chamar Se liga e pedir Se tem caminho Não vou pegar Eu vou escutar Deixa o vale rolar Só cair de brabo E descer de Guaratiba Não tem jeito Ha, ha O PT, ele é vota É só chamar Se liga e pedir Se tem caminho Eu vou escutar Eu vou escutar Eu prefiro Pra me cativar Caso a saudade Descer de Guaratiba O PT, ele é vota O PT, ele é vota Eu vou escutar Se liga e pedir Se tem caminho Eu vou escutar Eu vou escutar Se liga e pedir Pra me cativar Caso a saudade O PT, ele é vota Se liga e pedir Eu vou escutar 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 Ela tem alguém Pra poder Eu gosto de dizer Esse cara O PT, ele é vota Eu vou escutar Só consigo Percar você Quando tu der Me rebolando Se liga e chorando Percar você Existe a saudade De você Eu fico louco Aqui pensando Só imaginando Comboio da gafinha malada do Ida Vem pro margem eu quase amigo Faz esse na pica Manda mensagem no api E ela fudeu Mais uma que vai estourar no canal do DJ DG de Guaratiba Não tem jeito Música Música O PT, ele é bota O PT, ele é bota